Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a minha voz ao Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, meu Consolador, amado da minha alma, que o Senhor possa nos conduzir por caminhos de paz, por veredas tranquilas, por caminhos que nos aproximam cada dia a mais do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu começo essa oração da noite, orando pelo povo do Rio Grande do Sul, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua comprascência, meu Pai. Ô, Senhor, ajuda, meu Pai, fortaleça, coloca no coração deles o desejo de Te seguir, e te servir, Senhor. Coloca no coração deles, meu Pai, a semente da esperança. Ah, Senhor, assim como essas flores que estão aparecendo aqui, que o coração das pessoas sejam floridas de esperança, Senhor. Ô, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aonde hoje é desolação, que amanhã venha a ser jardim floridos, meu Pai, na terra e na vida dessas pessoas, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e apelo pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, proteja, abençoe e dê a Tua direção para todos aqueles que estão, meu Pai, engajados na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Ô, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, aplaca a fúria da natureza pelo mundo, Senhor, porque agora eu vejo que não é só no Rio Grande do Sul, mas eu vi na Itália, na Alemanha, Senhor, na África, em outros lugares do mundo também, meu Pai, está acontecendo isso. Ô, meu Pai, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia das Tuas criaturas aqui da terra, Senhor. Senhor, ô, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Eu conclamo a todos que estão ouvindo essa oração da noite, que também possam interceder em oração. Ô, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ô, meu Pai, que todos possam estar intercedendo, meu Pai, para que o Senhor possa apracar a fúria da natureza sobre nós. Meu Deus e meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aquelas pessoas que ainda não foi cheia da Tua presença, ainda não recebeu a promessa do Senhor, que elas venham receber, Senhor, e ser uma testemunha do Senhor, onde quer que elas forem, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da vida delas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, meu Deus, que o anjo da cura esteja passando agora, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em Teu nome, Senhor Jesus, seja amarrado, acorrentado e lançado de volta para o abismo todos os espíritos das trevas que estão atuando sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul. Oh, meu Deus, envia Teus anjos de poder, Senhor, para que esteja amarrando, acorrentando e lançando essas entidades de volta para o abismo. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toca no coração daquelas pessoas que ainda não ajudaram para que esteja ajudando, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dê um conforto para que essas pessoas possam ter uma noite, pelo menos uma noite de paz e um sono tranquilo, Senhor, e que elas possam acordar amanhã cheia de esperança, cheia de alegria para recomeçar um novo dia. É o que eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus. e quem crê, diga graças a Deus.